Seja bem-vindo, bem-vindo, embora, o que eu sou pobre, o que eu sou pobre, o que eu sou pobre, é uma alegria poder te encontrar, oh, 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 oh. O que eu sou pobre, 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 mas no mar eu me busco esperança, de amor e de paz. Vem, abre os braços como o Redentor O Pé São Francisco nos traz Mais um raio de luz com esperança De amor e de paz De amor e de paz Cada artisco dá em cima Os bichos viram em cima Cada artisco Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós Vem, 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 vem É uma alegria poder te encontrar Vai, meu irmão Vai comigo, com braços e mãos Vem, 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 vem As canturas, sorrisos, as mãos Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, abre os braços como o Redentor O Pé São Francisco nos traz Mais um raio de luz com esperança De amor e de paz Vem, abre os braços como o Redentor O Pé São Francisco nos traz Mais um raio de luz com esperança De amor e de paz Vem, abre os braços como o Redentor Apenas não preciso de paz Mas um raio de luz É esperança de amor De paz De amor de paz De amor Obrigado Senhoras e senhores, a conclusão da JMJ Rio de Janeiro